Imposto é roubo. Os anarcocapitalistas vivem colocando isso na net, mas em geral eles são incultos, eles circulam em torno do Instituto Mises e o Instituto Mises é inculto, e eles não sabem como isso se originou, nem como isso se desenvolveu. O que é esta ideia de imposto é roubo? A história toda começa com Rousseau. Rousseau é o homem que trabalha com a questão das desigualdades sociais, a desigualdade entre os homens, ele disse, e ele começa através de uma história idealizada, de que o grande problema da humanidade é a hora que um homem cerca um terreno e diz, isto é meu. Dali para frente, tudo o que se faz contra este roubo original, contra esta posse ilegítima original, contra esta tomada de poder original, é o imposto. Desenvolve-se aí todo um trabalho de ressarcir outros que não tiveram a oportunidade de dizer, isto é meu. O proprietário se torna então alguém que deve alguma coisa para o não proprietário, e o imposto se institui exatamente para que exista um balanceamento entre aquele que se tornou proprietário por um ato de esperteza ou de força e aquele que não se tornou proprietário e que, portanto, precisa viver na cidade com aquilo que é comum a todos os cidadãos. O que é comum a todos os cidadãos sobrevive a partir de impostos ao que é privado em relação a alguns cidadãos. Esta é a lógica do aparecimento do imposto. E aí a discussão se dá, principalmente quando a gente vai para Robert Nozick, sobre a possibilidade de nós considerarmos a propriedade legítima ou ilegítima. Nozick diz a seguinte coisa, não, não, não. Quando alguém cerca um terreno e diz isso é meu, não importa se ele o fez por ato de força, não importa se ele fez isso por esperteza, o fato é que ele cercou e é dele. Cobrar imposto dessa pessoa em relação a outros que não puderam fazer isso, isso sim é ilegítimo. Então, portanto, é o imposto que é roubo e não o cercamento da propriedade num primeiro momento que é o roubo. Libertários vão por essa via do Nozick. Libertários, digamos assim, de direita, vão por essa via do Nozick. Os cobradores de impostos, os trabalhadores que pensam num mundo organizado socialmente, vão por outra via. Eles acham que o que Rousseau está dizendo é que o ilegítimo mesmo é a tomada de posse, a criação da propriedade e, portanto, todo o imposto daí para adiante tende a ser uma forma de amenizar aquela injustiça inicial. Até aí tudo bem? Até aí esse debate permanece dentro dos quadros da filosofia política. A partir de uns anos para cá, poucos anos para cá, este filósofo aqui, Peter Slotertag, começou, eu fiz aqui 10 lições sobre Peter Slotertag, fiz outros livros sobre ele, mas esse aqui eu recomendo para vocês pela Vozes. A partir de um determinado momento recente, Peter Slotertag começou a querer sair dessa discussão de Rousseau, tornando ilegítima a propriedade, e de Nozick e outros, tornando ilegítimo o imposto. Peter Slotertag começou a colocar em questão o dinheiro inteligente. Ele diz, não importa a questão de Rousseau, não importa a questão de Nozick, o que importa é nós sabermos se nós cobramos impostos e esse dinheiro funciona de maneira inteligente, ou se nós cobramos impostos e esse dinheiro não funciona de maneira inteligente. Então, Peter Slotertag começa a pensar, não no trabalho dos impostos, mas ele começa a pensar num mundo utópico, a partir dos donativos, das doações direcionadas para aquilo que eu quero fazer. E ele mostra que no mundo atual, o dinheiro inteligente não é pequeno. Muitas pessoas doam, fazem grandes doações, e essas pessoas podem ser milionárias, ou podem ser pequenas, pessoas humildes, tanto faz, mas muita gente faz doação para aquilo que quer ver desenvolvido. Um museu, uma escola, um lugar de proteção do meio ambiente, um lugar de proteção de cachorros abandonados, um lugar de proteção de baleias, um lugar de proteção, uma instância de proteção da universidade, e assim por diante. Os donativos, a ideia de uma sociedade que é organizada, a partir não de um dinheiro que é o imposto para ser cobrado, mas de um dinheiro que vem a partir de uma direção, daquilo que eu quero que seja feito, é a grande proposta de Peter Slotertag, para repensar o destino dos impostos, e para repensar a social democracia no mundo todo, e a social democracia alemã, que cobre impostos adoidados, para um estado de bem-estar social, que nem sempre é o estado de bem-estar social, que nós gostaríamos que fosse. Peter Slotertag, portanto, sai da discussão de imposto, é roubo, para uma discussão sobre aquilo que poderia ser o não imposto, o dinheiro inteligente, de uma sociedade solidária. leiam, apreciam, vocês vão gostar. Dê like, passe para frente o vídeo, traga pessoas para se inscrever, porque muita gente se assiste e não se inscreve, e colabore com o canal. Daqui a pouco eu volto.